Na Zelo você já sabe, tem tudo em matéria de cama, mesa e banho, vários artigos, várias marcas. Nos cartões Visa, Credit Card ou American Express, ó, em três vezes sem juros pra você é bom demais, não é? Agora imagina um edredom como isso pra sua cama de solteiro. É o edredom Scala, exclusividade Zelo, dupla face, acabamento viés e tem várias estampas pra você conferir. A versão solteiro, três parcelas de R$ 6,50. É um preço muito bom, olha quantas estampas pra você conferir. A versão casal do edredom, ó, pra você ficar dormindo gostoso, né? Qualquer época do ano sempre é bom. A versão casal, três parcelas de R$ 8,00. Aí você já aproveita e compra também o jogo de cama casal Scala 4 peças. Dois lençóis, duas fronhas, tem lençol com elástico, três parcelas de R$ 5,00. E esse jogo de cama tem a versão solteiro também, claro, com o preço mais baixinho. Agora vamos fazer um tour aqui pela Zelo que você vai ver quanta coisa bonita que tem. Inclusive jogo de banho. Bom, eles trabalham aqui na Zelo com várias marcas, então você pode vir e escolher. Tem muita coisa bonita, inclusive jogo de banho Artex, Regência, linha Premier, cinco peças. Duas toalhas, né, banhão bem grandonas. Eu vou mostrar pra você duas de rosto e um piso. Olha só, ui, o tamanho da toalha. Já pensou? Você se enrolar todinha nessa toalha, é bom demais, né? Sabe quanto custa o jogo, cinco peças? Três parcelas de R$ 16,00. Então é só passar pela Zelo e comprar tudo que você tem direito. Eles te esperam todos os dias as lojas da Zelo, a maioria em shopping. Shopping Eldorado, Paulista, Aricanduva, Interlagos e mais 11 lojas espalhadas por São Paulo. Então não dá pra perder, não. O telefone você liga grátis. É o 0800 10 22 30. E você pode consultar também o site da Zelo, www.zelo.com.br. Artigos de cama, mesa, banho. Coisas lindas pra você.